É esse, é o movimento do Brasil São Paulo no sábado, muito trânsito, muita gente e eu encontrei uma loja aqui que tem jeans, tem infantil, tem camiseta feminina, masculina por R$10,00 e tem também, e aí galera aí, e tem lá no fundo também, gente, o infantil recém-nascido há seis meses por R$8,00, sem contar que tem jaquetas na grade que você vai poder comprar, calça jeans, tudo aí nesse fornecedor, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar tudinho, hein, marca bem o endereço, é Rua Oriente 134, ali é a entrada da viela do Albrá, você andou um pouquinho, 132, aqui é o 134, aí nós vamos passar aqui que eu estou mostrando para vocês que tem desde o infantil aqui R$10,00 vai até o 16, menino, menina, tem jeans infantil, juvenil, tem jaqueta infantil, essa jaqueta infantil aqui, quanto que está essa aqui, essa juvenil aqui? Esse daqui, juvenil, R$32,00. Sempre na grade que eu estou falando, tá, gente? R$32,00. R$32,00. R$32,00 na grade, hein, gente, olha aí, ó, R$32,00 na grade. Agora, o adulto sai por... Essa aqui, R$35,00? R$35,00. Ela é adulto? Adulto. PM, G, 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 G. PM, G, G, G. E aquelas coloridas sai R$38,00? R$38,00. PM, G, 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 G. Calça, se for a jeans aqui, tanto a Lisa lá, quanto essa desenhada aqui... R$42,00 na grade. R$42,00 na grade. Que tamanho que ela vai essa aqui? R$34,00 ao R$44,00. R$34,00 ao R$44,00. Aqui, gente, é um infantil, vocês estão vendo? Vai do recém-nascido até seis meses. Qualquer peça desse paredão aqui, R$8,00. R$8,00 qualquer peça. Ele só vai entregar na excursão, hein, gente? Ou presencialmente, se você vier. Eu vou virar um pouquinho mais, que eu vou mostrar mais detalhes aqui. Dessa daqui, ó. Tem azul marinho, tem verde, tem o nude, tem o jeans azul mais escuro, o jeans mais claro. Tá tudo aqui. É um preço bom pra você revender. Vou mostrar mais ali. Deixa eu andar um pouquinho mais, que tem bastante... Olha quanta gente na loja comprando. E ali, o que eu tô mostrando, são camisetas, gente. Até o R$16,00. O tamanho até o R$16,00, por R$10,00. Tanto o feminino quanto o masculino, R$10,00. E aquela calça ali, igual aqui, me ajuda ali. A calça juvenil, vai do tamanho ou infantil, né? Infantil, do tamanho 2. 2, que tá aqui. A 8. A 8. Isso. R$30,00. R$30,00 sempre na grade. Ah, eu queria comprar no varejo. Varejo é só presencialmente, gente. Só presencialmente. E o preço muda, tá bom? Presencialmente, você pode vir comprar. Tranquilo. Vou mostrar mais, hein? Tem calça também juvenil, do masculino, gente. Tem um. Ó, tem infantil e juvenil aqui, que eu tô vendo até o R$16,00 aqui, né? Juvenil. Juvenil. A juvenil é R$30,00. R$30,00. Tá aqui, R$30,00 na grade. E aí, nós temos ali um infantil também aqui, né? R$25,00. 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 Vai desde o 1 até o 8 ali. Essas daqui, ó. Tranquilo, gente? Ó, estão todas aqui. Vou mostrar mais da loja. Vamos circular mais. Vamos dar uma olhada. Feminina e infantil. Tô vendo aqui do U. Tá aqui toda bordadinha. Olha aí. Vamos perguntar agora. Aqui, fale pra mim. A infantil do U, a feminina, tá quanto, hein? Deu 1 a 8, R$25,00 na grade. 1 a 8, R$25,00 na grade. Aqui, tá naquele preço de R$10,00 qualquer um lá, né? Qualquer um. Bom, aqui na frente, você já tem uma noção do que tem aqui, ó. Das jaquetas que tem, das calças. As cores das jaquetas também, que tá no sol aqui. Vou tentar mostrar mais aqui. Ó, essas calças aqui, que são cargo também. Jaqueta marrom, nude. Então, todas aqui preta. Aí, eu saio do sol aqui, tem mais. Aqui também, essas jaquetas. Que são P, M, G e G, gente. Pode falar com o Gork. Detalhe. Varejo. Se você mora na grande São Paulo, só presencialmente o preço sobe, claro. Porque é varejo. Agora, se você vier no atacado grande, que seria a grade, o preço é bem melhor. E se não puder vir, você pode comprar também no online. Mas é entregue somente nas excursões, tá? Somente excursões. Essa calça aqui, que é cargo. Quanto uma calça dessa? 40, sim. Tem outras cores? Tem. Tem uma, tem bege. Ah, tá. Tá aqui no sol aqui. Tem essa aqui, né? Tem essa preta aqui. Beige, preta. Tem essa azul. A jeans. Jeans mais clara. Tem essa daqui. Essa daqui também. Essa daqui. Olha aí. Ah, tem vários tipos. Essa aqui também, o preço dela então é 45? 42. 42 no atacado. E a grade vai do tamanho 36? Não, 34 ou 44. 34 ou 44 nessa daí. E se for a jeans, o tamanho é? 42 também. Do 34 ou 44. 42 reais do 34 ou 44. Na grade. Na grade o preço que vocês estão falando. Quanto que é a jeans? 42. 42. Muito bom, hein? E aquelas que são desenhadas ali? Desenhadas também tá 42. Do adulto, né? Isso. Muito bem. Tem ali uns bichinhos ali, que são do infantil, que eu já mostrei ali, que são do infantil, né? É, infantil. As blusinhas. Essa jeans aqui desenhada. Essas calças aí tá 38 e 33 reais, essas pequenininhas. Ah, infantil. Do 10 ao 16 é 38, do 2 ao 8 é 33 reais. Então tá dada a dica, hein, gente? Bom, a loja é grande, tem muita coisa. E se você estiver procurando aí pra abastecer, se a loja tá vindo, tudo das vezes, venha conversar com ele, fazer um bom negócio, você vai comprar uma quantidade maior, fala com o Gork, fala assim, ó, falei com o Fernando aqui e eu vi o vídeo e chegou aqui, conversou com o Gork, vai sair negócio bom, hein? Ah, não mostrei aqui a saia, gente, saia. Na sarge, no jeans. A saia tá quanto, Gork? Do 34 ao 44 são os tamanhos, o preço dela é? R$ 25,50 na grade. R$ 25,50 na grade, esse preço não vai achar no Brás. Aí eu vou mostrando sempre mais pra vocês, assim, ó. Na grade, fora da grade, tá quanto? Bom, o que eu vou explicar pra vocês é o seguinte, muita gente aqui no Brás, em São Paulo, vem aqui procurar o Gork. O Gork, ele revende pras pessoas que vendem na rua de madrugada, pras lojas, em box. Ele revende no atacado grande, até maior, com preço melhor até do que eu falei. Mas é claro que tudo tem que negociar com ele. Então, se você vier aqui na loja, com tranquilidade, conversar com ele, vai fazer um preço melhor. Por que eu falei que ele revende pro pessoal que vende na rua, que vende em shopping? Porque se você já compra desse pessoal que vende, com preço bom até, você vai comprar com preço melhor, ou seja, você vai ter uma margem maior pra colocar aí de lucro aí na sua venda. Então, se você queria a fonte mesmo, tá aqui. Porque o Gork, ele é, vou falar a verdade, ele é peruano, mas ele vai direto pra Pernambuco, vai nas fábricas direto e vai negociar direto com o fabricante. Então, ele compra lotes grandes, grandes mesmo de jeans. E muitas vezes, ele mesmo manda fabricar. Ele vai, conversa com o pessoal que fabrica lá em Pernambuco, em Toritama, fabrica, manda vir pra São Paulo. Elas vêm todas com a etiqueta. Vou mostrar aqui, vou virar aqui. Por isso que chama a Turma da Celeste. Ó, vem com o CNPJ dele, a tagzinha é dele. Ele fabrica mesmo. Não tô falando que ele comprou de alguém pra revender. Ele mandou fabricar. Ele mandou fabricar, foi lá, negociou. Por isso que ele tem um preço melhor, um preço imbatível aqui no Brás. E muita gente pega dele aqui pra revender. E você vai vir buscar direto, direto na fonte. É disso que eu tô falando, de você comprar um preço baixo pra revender com lucro, uma margem boa. E às vezes você não sabe aí na sua cidade, né, onde será que a minha concorrência pega a roupa pra vender, que eles conseguem colocar um preço tão bom. Tá aqui, ó, R$8,00 recém-nascido até os seis meses. As camisetinhas até o juvenil lá por R$16,00. E o preço da jaqueta, do jeans, muito bom. Isso aqui é um pouquinho, hein? Um pouquinho do que ele tem aqui. Ele tem três andares lotados de roupa. Três andares lotados de roupa. É isso que eu tô falando pra vocês, hein? Vou deixar agora o contatinho da Turma da Celeste, a Turma da Celeste em redes sociais, com Oriente 134. Os telefones estão aqui. Ela é distribuidora de jeans infantil juvenil adulto. Tem camisetas, tem um infantil também. A Turma da Celeste. Gostou? R$500,00 em compras variadas. Ele vai entregar nas excursões somente. Se for presencialmente, aí dá pra fazer um negocinho melhor. Vende varejo? Vende presencialmente na loja, como hoje aqui muita gente tá comprando aqui no varejo. Mas, por exemplo, eu vou falar um exemplo. Esse aqui, quanto você falou mesmo que agora esse aqui é? R$25,50. R$25,50. Mas se você vier comprar no varejo, vai sair R$35,00. Ele vai vender a R$35,00. Que é o preço que muita gente coloca aí no brasa pra revender nas lojas. Então, se você tá procurando, por exemplo, um preço bom, tá a dica aí pra você. Espero que você tenha gostado. Olha quanta gente aproveitando. Tá na hora de você aproveitar também. Venha pra cá pro braço, faça um bom negócio. Venda bastante. Gorky, obrigado pela força aí. Desculpa atrapalhar, que o dia tá agitado hoje aí, hein? Muita gente na loja. Um abraço que ele ficou no vídeo. Até a próxima. Tchau, gente!